Estava um dia tão lindo, mas de repente se transfigurou para mim Diante de tanta surpresa chorei, quando ouvi aquele adeus Jamais eu iria prever, a dona solidão na minha porta bater Se tudo entre nós era lindo, e tudo resume no amor Coitado do meu coração, reclama que não, suporta mais essa dor Aguenta coração, resista coração, em nome do amor Amanhã é outro dia, tem nada não, deixa pra lá Todo mundo tem o seu dia a ter, meu dia a ter chegará Amanhã é outro dia, tem nada não, deixa pra lá Todo mundo tem o seu dia a ter, meu dia a ter chegará Estava um dia tão lindo, mas de repente se transfigurou para mim Diante de tanta surpresa chorei, quando ouvi aquele adeus Jamais eu iria prever, a dona solidão na minha porta bater Se tudo entre nós era lindo, e tudo resume no amor Coitado do meu coração, reclama que não, suporta mais essa dor Aguenta coração, resista coração, em nome do amor Amanhã é outro dia, tem nada não, deixa pra lá Todo mundo tem o seu dia a ter, meu dia a ter chegará Amanhã é outro dia, tem nada não, deixa pra lá Todo mundo tem o seu dia a ter, meu dia a ter chegará Amanhã é outro dia, tem nada não, deixa pra lá Todo mundo tem o seu dia a ter, meu dia a ter chegará Amanhã é outro dia, tem nada não, deixa pra lá Todo mundo tem o seu dia a ter, meu dia a ter chegará